Uma voz no vento Chama azul do dia Doce perfume, canção Uma voz no tempo Resiste na noite E as lágrimas fogem de ti Uma voz no vento Uma voz me chama Brisa de amor Doce coração Uma voz no tempo Carinho no ar E as lágrimas Fungem de ti Se quem chegou Partiu Se quem virá Já foi Só pra quem fica Os dias São todos iguais Mil sonhos Pra enterrar Ventos e venda Faz Corpo e alma Afetam-se Os anos Pesam demais No coração Se quem virá Amém. 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 Amém.